Olá, meus amigos, tudo bem? Estávamos com saudade, tanto eu de vocês, eu espero que vocês também, a meu respeito. Já estou de volta no seu Rota Cidadã 190, imperdível como sempre, tá? Agora, daqui pra frente, é só pauleira. Ei, amanhã acaba de campanha, essas coisas, né? Amanhã é domingo, então vamos dizer que está ligado aqui no Rota Cidadã. Primeiro, quero mandar um grande abraço. Posso mandar um abraço no convite do programa? Claro que eu posso. Quero mandar um grande abraço ao diretor de jornalismo, ao nosso amigo Álvaro, gente muito boa, extremamente competente. Parabéns, Álvaro, da maneira como você toca o barco. É excelente pra todos os profissionais de comunicação. É, já tocou o Fred Merckx, já. We are the champions, my friend. Pronto. Então tá bacana. Gente, é o seguinte, hoje eu tenho um convidado especial, já na minha volta, o capitão Luiz Paulo da Fluvial. Chega em mais, capitão. Bacana? Todo organizado, bacana. Vamos ficar na nossa maca aqui, senão alguém briga com a gente. Capitão, é o seguinte, eu passei um tempo fora do Rota, vou te aproximar mais aqui, é isso. Eu passei um tempo um pouco fora do Rota, mas meus colegas estavam me ajudando, né? Tem aquele grande amigo, atrapalhão, que é o Zazinho Noronha, cai, quebra as coisas. Mas o Zazinho vai estar junto comigo assim, trabalhando, de vez em quando eu não puder, o Zazinho Noronha aparece aqui. Gente, é o seguinte. Pessoal, já vou ter que falar um pouco sobre o Sírio, já se passou, né? Mas eu percebi, venha mais pra cá. Eu percebi que vocês trabalharam demais, né? O Sírio foi mais trabalho do que o ano passado. Mais trabalho do que o ano passado, né? Muita embarcação na água, né? É, devido às autoridades, né? Que vieram esse ano, fazer segurança. Segurança, aí, mais autoridade do que o ano passado. Então, uma festa nacional, internacional, talvez é o maior evento religioso do mundo, né? É, o maior do mundo. O maior do mundo, o maior do Brasil, sem dúvida. Com certeza. Temos aparecido uma semana antes, né? Mas aqui o... Puxando pro nosso lado é o nosso, né? É o nosso, com certeza. Olha, vamos ver algumas imagens aqui. Você mesmo passou, que a noite, a doente... Quer dizer, o cara vai pro Sírio, ele acha que é só de manhã, não. Eles têm um trabalho à noite, vê embarcação que pode se aproximar, que não pode. É, o trabalho, a verdade, o planejamento do Sírio, ele começa há meses antes, né? Foi o dia do evento, né? Então, no dia em si, a gente já começa o trabalho um dia antes, 24 horas antes, já. Teve algum incidente, alguma coisa? Olha, ano passado, teve uma morte, né? Por um ano de Sírio Fluvial, falando de Sírio Fluvial. Um naufrágio, foi? É, uma questão do rapaz que quer uma embarcação. Dois queriam embarcação, um morrer, o outro vai agratar. Esse ano, graças a Deus, não teve um incidente. Graças a Deus. Acho que a senhora estava de olho, hein? Vamos cuidar desse povo aqui, né? É, verdade. Esse povo é meu, né? Com certeza. Olha que bacana. Então, vocês viram aí que tem vários segmentos. Só que eu nomeei o capitão, o Miss Paulo, que ele é da Fluvial, para que ele acompanhasse a gente hoje o programa aqui. Eu vou me dar uma volta agora, saber onde? Em Salinas. Em Salinas, não tem? Lá tem que ter o Coronel Adalto, não é isso? Lá em Salinas, o comandante é o Alberto. O Coronel de Maneto, né? O Alberto, quem comanda aquela região toda é o Coronel Adalto. Grande abraço a todos vocês, que é o primeiro nome da operação ali. Fechando o Cerro. Tem uma área lá que tem a operação Efeito Dominó e outra Fechando o Cerro. Aquela região do Salgado, né? É, aquela região do Salgado. Bora dar uma olhada nas matérias aí, rapidinho. Vai, roda. A gente está realizando aqui no 44º Batalhão, mais uma operação Fechando o Cerro. Está sendo entregado todo o efetivo do 44º Batalhão. O Batalhão que é responsável por atuar no município de Salinópolis, Santarém Novo e Irabas. Como o comandante do Batalhão, o Sr. Tenente-Paranel Alberto, ele deu a ordem para que a gente estivesse fazendo diversas incursões para manter a ordem pública no município e estar coibindo, coibindo principalmente os crimes de furto que vão aqui na nossa cidade. Hoje a gente está fazendo ao longo do dia diversas alterações que foram feitas de barreiras na onda das vias, nos principais vias na cidade. Hoje agora estamos aqui na área do Porto Grande também, fazendo abordagens, meio que ficando a respeito de foragido. O intuito é garantir a faixa pública aqui no município de Salinópolis e toda a região do nosso batalhão. Que a população de Salinas possa contar com o nosso trabalho, o trabalho da Polícia Militar de Salinas Militar, de Salinas 24 horas, para servir e proteger a população de Salinas Militar de Salinas. coronel de São Júnior, que está fazendo excelente comando. E ele contou a história do que aconteceu, da evolução, da queda no número de homicídios no nosso estado. Bahia está disparado na frente, 11 homicídios por dia e o nosso estado, graças a Deus, deu uma freada graças ao trabalho de vocês, que também é muito importante. Você viu aí, né, agora na região do Salgado. Nós vamos, não podia ter Bragança, um do lado ali em Capalhão, Salinas, ou até Bragança. E a história lá de Operação Bloqueio, não é isso? Operação Bloqueio, onde eles param o carro e encontraram uma caminhonete com drogas e todo mundo foi para a cadeia. Bora ver? Vambora. Vamos lá. Parabéns, Júri, Luiz Paulo. Quer dizer, droga que foram encontradas dentro do carro, esse tráfego de torpecente com motocicleta, com caminhonete. Alguém vai ver, bate com a liga nos dentes, pá, pá, por isso chega... E vocês, no caso do Fluvial? Eu fiquei sabendo que vocês fizeram uma grande apreensão de torpecente. Cocaína, como é que foi essa história? Temos imagens aí, não temos? Esse ano, nós fizemos a maior apreensão da história da companhia Fluvial, né? Ao longo desses mais 20 anos que a companhia Fluvial tem, e foram quase ali 500 quilos de cocaína pura, tirada de circulação. Caramba! É, a gente não costuma... Trama pra história aí. É, a gente não costuma muito falar de valores, né? Mas isso aí alcança alguns milhões, né? É, mano. 50 quilos. Porque quando ela sai daqui, ela vai pura, porque ela vem da Colômbia, né? Aham. E ali, Equador, quando ela atravessa pra Europa, ela vale mais 10 mil euros aí. Caramba, aí é muita grana. É, é muito dinheiro. Então, gente, é o seguinte, mas nós temos que cortar essa... Deixar de ser rota do tráfico de torpecente. Isso aí tem que acabar. Então, a polícia vai cada vez apertar mais o cerco, e a gente... Eu tô mostrando a imagem agora, né, Lourinho? Imagens dessa apreensão, parabéns, parabéns-se a todos da tua tropa lá, seus comandados, e continue nessa luta, né, meu? Sim, sim. Eu sei que você é bem versátil, né? Porque você tá num lugar, você tá no outro, mas tem que mostrar o trabalho. Com certeza. Não tem escolha, quero só ficar aqui, não existe isso. Não, 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 aonde coloca a gente pra trabalhar, a gente trabalha, né? Seja na água, na terra, por lancha, por viatura quatro rodas, é importante cumprir a missão, né? Se é um casco de alumínio, se é uma caminhonete, tem que valer. Pra quem quer trabalhar, né, João? Que sempre vai ter, quem quer trabalhar, sempre vai ter, vai ter trabalho, vai ter missão, né? Ah, com certeza. Lourinho, vamos no intervalo agora, Lourinho, é isso? Pega o intervalo, a gente volta já, fica comigo aqui, tá? Vamos embora. Balneário Ecológico Bica, um paraíso natural à sua espera. Imagine passar um dia em meio à natureza, com águas correntes cristalinas para se refrescar e uma culinária irresistível para saborear. No Balneário Ecológico Bica, localizado na Alça Viária, isso é realidade. Gastronomia de dar água na boca. Nossa seleção de pratos é perfeita para quem busca mais que lazer. Venha provar as nossas especialidades regionais. Piscinas com água corrente, contato direto com a natureza, o lugar ideal para todos os momentos. Alça Viária, quilômetro 33. Venha viver momentos de paz, sabor e diversão. Balneário Ecológico Bica, um encontro inesquecível com a natureza. Contato 919-9353-8045. Ei pai, acorda filho, ei! Começou o super feirão com o Bersol. Você, você vai ficar de fora? Você tem certeza disso? Nós estamos com os melhores descontos da cidade. É só você entrar em contato com a gente que a gente faz o melhor orçamento com o melhor desconto para você. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, Tchau. reduzirem cada vez mais. E a melhoria de equipamentos está sendo atendida exatamente a necessidade do que a tropa precisa? Nós tivemos a maior renovação com ampliação da frota. Em janeiro de 2019, nós tínhamos 800 viaturas para todo o estado. Hoje nós temos 1.450, sendo que dessas 1.450, 1.250 são picapes, 4x4, traçado, enfim, um veículo propício para as condições das nossas vias no estado, principalmente no interior do estado. Parabéns, a Polícia Militar do Pará está sendo usada como exemplo para todo o Brasil, né? Sim, as nossas licitações que a gente tem feito têm sido aproveitadas através de adesão às nossas atas de registro de preço, para compra de pistola, de colete, de fuzil. Então, polícias de outros estados estão se aproveitando das nossas licitações, sinal de que o trabalho está sendo muito bem feito a nível de gestão e também a nível operacional. Parabéns e obrigado, coronel, por dar essa entrevista ao Rota Cidadão. Muito obrigado. Um abraço, Joaquim. Conte conosco, avante para o MPA e bora trabalhar. Olha, eu acho que agora ficou bem claro e todo mundo entendeu. Parabéns, coronel Dilson Júnior, comandante-geral da Polícia Militar do estado do Pará. É uma extrema competência. Ele segue a risca do que tem que ser feito. Vocês da Fluvial têm recebido apoio do comandante-geral nas missões de vocês? Porque a tropa é o seguinte, o cara chegou no quartel, vai, bom dia, dá peça continência, entra em forma, entra na viatura e vai. Vocês não têm toda uma logística, né? E apoio, combustível específico para ir e voltar. Vocês recebem esse planejamento? O policiamento fluvial é diferenciado, né? A polícia é muito grande. Tem a cavalaria, o canil, e a polícia fluvial tem a sua especificidade. Então a gente precisa estar com uma lancha adequada, estar com combustível também adequado. Isso tudo vocês têm. E a gente tem recebido, graças a Deus, esse apoio para poder ajudar nossos ribeirinhos, que é a nossa população que a gente mais atende, são os ribeirinhos. É porque eles são vítimas desses piratinhos, como temos, que ficam atacando, roubando rabeta, invadem as casas. Eles se acham o dono da rua, dos rios, né? Não, mano. Vocês não são o dono, não. O dono é quem manda, obedece, quem tem juízo. Quando não obedece, mano, vai nadar no fundo do mar, porque é complicado, né? Com certeza. A gente tenta fazer o nosso melhor, né? E fazer o nosso melhor. Que atender o ribeirinho aí, os ribeirinhos, a população ribeirinha, da melhor maneira possível. E, graças a Deus, a gente conseguiu reduzir muito os índices, como foi mostrado agora, né? No Brasil, quase meia tonelada de cocaína. Quase meia tonelada de cocaína. Com certeza. A maior pensão da história da Companhia Fluvial é mais de 20 anos que ela existe. A gente também já conseguiu entrar e parar para as estadísticas e parar para a história da Companhia, né? Também da PMP, com essa grande apreensão. E isso daí que sirva, né, de motivação para que a gente consiga continuar na luta, que não é fácil, né, Jô? Não, com certeza não é fácil. Não é fácil, não é essa luta, essa guerra mais foda conosco. O mundo do crime prospera muito e está sendo, de certa forma, estão dando uma certa regalia. O povo disse, eles estão confundindo liberdade com libertinagem. Eu quero dar uma liberdade e tal, para o cara ir, vir e tal, mas olha, mais devagar, sabe? O santo é de barro, não é isso? É, não é assim não. Quebra já era. Então, nós mostramos agora o governador de São Júnior, o governador falando, o oficial lá do BOP, que deu nas estatísticas os números, e vem novidade, já está mais reduzido agora. Eu posso falar, né, com experiência de causa, porque a gente participou diretamente desse trabalho, dessa redução. De redução. Então, a gente sentiu na pele, né, dias difíceis, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu reduzir bastante. Hoje, Belém e Pará é o exemplo para a segurança pública, que os fóruns de segurança pública nacionais têm sido feitos aqui. Os secretários de segurança do Brasil estão vindo para cá para entender o que a gente está fazendo aqui no Pará para ter, em Belém, na região metropolitana, para ter reduzido tanto, né, a criminalidade em geral. Para quem não sabe, mas, ou para quem não lembra, a Nanideu era a cidade número um no Brasil, em termos de assalto, em termos de periculosidade, né? De violência. De violência no geral. Então, hoje em dia, a Nanideu não está nem mais no mapa da violência. Graças à PM, à Polícia Civil. Lógico, né? Aí eu tenho os atores, né, além da Polícia Militar, da Polícia Civil, eu posso dizer que também o sistema penal, quando foi controlado, a cadeia controlada, foi também uma grande, um grande sacada da segurança pública. O governador, o governador geral, o secretário, e a gente aqui na ponta da lança, nas ruas, combatendo também. Participou de alguma troca de tiro recentemente na água? Que eu reconheço, você é bom pra caramba, na rua, atrás do bandido, tocando tiro, e dentro da água. Tivemos uma recente agora, uns dois dias atrás. Eu não estava lá. Agora eu diria, foi. Foi, foi. Leve o Zezinho na aranha, que ele pula na arca, é muita onda. Zé, grande Zé. Está fazendo falta, Zé. Mas é isso, Luiz Paulo. Vamos mais um intervalo, tá, Lourinho? Tomar uma água, já já volto com o Luiz Paulo aqui no seu Rota Cidadão. Não sai daí, não, tá, mano? Que eu já voltei, hein? Balneário Ecológico Bica, um paraíso natural à sua espera. Imagine passar um dia em meio à natureza, com águas correntes cristalinas para se refrescar e uma culinária irresistível para saborear. No Balneário Ecológico Bica, localizado na Alça Viária, isso é realidade. Gastronomia de dar água na boca. Nossa seleção de pratos é perfeita para quem busca mais que lazer. Venha provar as nossas especialidades regionais. Piscinas com água corrente. Contato direto com a natureza. O lugar ideal para todos os momentos. Alça Viária, quilômetro 33. Venha viver momentos de paz, sabor e diversão. Balneário Ecológico Bica. Um encontro inesquecível com a natureza. Contato 91 99353 8045. Ei, pai, acorda, filho, ei! Começou o super feirão com o Bersol. Você, você vai ficar de fora? Você tem certeza disso? Nós estamos com os melhores descontos da cidade. É só você entrar em contato com a gente que a gente faz o melhor orçamento com o melhor desconto para você. Sushi Metrópole, o melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba. Aqui você encontra os melhores sushis, pratos quentes e, lógico, as tradicionais chapas. Vim provar o sabor do Sushi Metrópole. Duas unidades em Anandewa. Cidade Nova 4, SN3 com a WE28. E na Arterial 18, ligue 989713908 e faça o seu pedido. Sushi Metrópole, o melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba. Homenageada. Homenageada. Olha, estamos de volta já. O Luiz Paulo está exatamente me mostrando aqui que a Sui Mourão, né? Resposta do comandante, do comandante geral, ela foi homenageada na Fluvial, é isso? Sim, foi homenageada. Bacana. O nome da turma. O nome da turma? De praça. E aí, Mourão? Foi formado, foi. Bacana, bacana. É gente boa demais. E ela tem uma ação social muito bonita, cara. Dona Sui tem um grande coração, né? É, muito boa. Você sabia? Uma coisa que eu ouviu já desse, ela me explicando, ela tem um cara de vestido de noiva, pra emprestar. O sonho da mulher é casar a vestida de noiva, né? A moça vai lá na fundação, aí experimenta a roupa, entendeu? Aí lava. O Lourinho também quer casar, é isso? O Lourinho vai casar? Ah, o Lourinho vai casar. Tem que andar, tem bom agora. Teve mais jeito, acho que... Vai comer esse bolo. O Lourinho também vai casar, olha. Então ela empresta o vestido de noiva, a pessoa é lavada, lavada, tem que ter aquela pessoa, a pessoa vai, faz o casamento, aí lava, volta e traz, pra ela adaptar, ajustar pra uma outra pessoa. É, ela tem o coração mesmo. Bacana, Suu. Parabéns, tá? Vamos mandar depois, pra ver se ela não estiver assistindo, manda isso pra ela, tá? É bacana. Quero mandar também um grande abraço pra minha madrinha de casamento, Patrícia. É, foi reeleita um sucesso em Marituba. Minha comadre, olha o seu zap e me responda, que eu tô, vou ter que fazer uma viagem agora, mas eu volto. Mas me ligue, tá? Ou responda o zap aí. É dar uma correria de eleição, né? É claro, com certeza. Gente, é o seguinte, vamos dar um pulinho de novo lá no Sal, na região do Salgado, ali no Nordeste, porque a polícia prendeu muitas drogas lá. Muita gente foi presa nesse período agora. Ah, não pode prender, que é de eleição. Como é que não pode, meu irmão? Tem que ter as longas da justiça. Não pode prender. O cara tá... É tráfico, não tem conversa. É flagrante, tem que ir pra cadeia. Dia ou não, véspera de eleição ou não, tem que ir pra cadeia, né? Então vamos dar uma passadinha lá pra dar uma olhada na área do Coronel Adalto, vai. Uh, comandante, desde aquela hora, agora que a gente... Ainda não paramos ainda, estamos continuando. Vou fechando os bares aqui. Quais horas? Fechando ali. Estou fechando aqui já, como o JVTR não apoia atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Biz prêm aqui hoje. Viu aí, gente? Parabéns a toda a tropa de Fontoura, em especial. Pessoal de outras regiões do interior não estão mandando material, né? Então fica mais difícil para divulgar o trabalho de vocês. Vocês que estão no interior, bota o telefone aí, Lúcio. Bota o telefone aí para receber e também a forma de acesso pelas redes sociais para mandarem material para a gente aqui. Às vezes você está lá do outro lado do estado do Pará, a gente não tem um repórter para ir lá, aí você manda para a gente, a gente trabalha, pega a informação, vê o BO, o BOE, a apresentação, e a gente vai estrechando aqui para as pessoas saberem que é no estado inteiro. Agora, Luiz Paulo, uma preocupação, comecei com o coronel de São Júnior, que está já planejando há algum tempo o apoio logístico da tropa de Fontoura para o evento maior que vai ter no Brasil, que é a COP30 ano que vem. Quer dizer, talvez vocês consigam receber mais equipamentos, lanchas, essas coisas todas, para fazer esse patrulhamento, porque tem gente do mundo inteiro. A preocupação com a segurança dessas pessoas é muito grande. E o governador está correndo de todas as formas para dar tudo certo. Será uma vitrine para o estado do Pará muito grande. Quer saber que a gente tem minério e todo mundo explora e leva, faz a coisa, vende lá para fora, a gente paga mais caro. É uma coisa, outra coisa é trazer para cá pessoas que estão em responsabilidade com o ecossistema, sabe? Com o mundo, com o mundo, como eles chamam o Brasil. Então, eles têm que vir para cá e pagar também para a gente proteger, não é isso? Dar estrutura para tudo. Vai ser uma grande prova, né? E o Brasil, o Pará, vai estar passando para a COP30, mas eu tenho certeza que a gente vai ser aprovado positivamente no final desses dias de COP30. E o governo do estado, a Polícia Militar, tem se preparado. Falando pela nossa instituição, eu fiz convênio com a Universidade Estadual do Pará para ensinar inglês para os policiais, para estar recebendo esse público. É, precisa ter um fluxo de militares que falham em inglês normalmente. Inglês, francês, 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 né? Para estar recebendo esse público. Então, tem sido feito um investimento na pessoa em si, no policial em si, fora os equipamentos, né? Então, falando pela minha companhia fluvial, né? Se Deus quiser, vão chegar novos equipamentos, vai chegar novas lanchas para a gente. Também para a gente estar patrulhando melhor, porque o gringo, quando ele chega aqui, o americano, o francês, o alemão, ele quer ir para o rio. Ele quer ir para o cumbu. Ele quer ir para o cumbu, ele quer ir para a floresta. A gente tem uma benção de Deus, que cinco minutos nós estamos dentro da floresta. É, e o gringo quer isso. O gringo quer isso, né? O americano. Então, você chega em Belém, você pega um barco ali na Praça Princesa Isabel, cinco minutos você está dentro da floresta amazônica. Com certeza. E a gente precisa estar patrulhando justamente esse fluxo aí para a gente não ter assalto de piratas e outras coisas mais. Esse é um tempo atrás, acho que é um mês atrás, mais ou menos, mês e meio, eu estava lá na... Aquele lugar lá onde tem até fazer os eventos, umas festas grandes, como é que chama aquilo lá? Aquela antiga siderúrgica lá, o espaço náutico, espaço náutico, eu estava lá. E chegou um ministro francês que foi conhecer uma empresa que está aí dentro, e eu não sei se é cosmético, se é fruto, não sei o que é. O Kumbu está expandido muito. O Kumbu é uma das nove ilhas que nós temos na região metropolitana de Belém, né? Que pertence a Belém, na verdade. Porque a Nanideu também tem ilha, né? Então, o Kumbu é a mais famosa. Então, está crescendo muito a rede de hotéis, de casas e de empreendimentos. Existe a fábrica de chocolate lá, existe a fábrica de cosméticos lá, existem restaurantes diversos. E o gringo... Se traz de pizza, gera emprego, é claro. Gera emprego para o Ribeirinho, né? Com certeza. Pô, é muito bacana, né, meu irmão? E o Lourinho vai casar, né? Não precisa ver essa figura. Rapaz, o Lourinho vai faltar, vai. Vai, vai. Está apaixonado, Lourinho? Está apaixonado. Tá, tá. Ele é uma esposa de Reste bacana, isso. Que bom, né? Muito legal. Vamos embora já, Lourinho. Acabou, está acabando o programa. O que é que eu tenho ainda? Hein? O intervalo? Tá vendo? Então, vamos tomar uma água, tá? Fica aí, mano. O papo está bacana. Eu gostei de ser assim o programa, tá? Sushi Metrópole. O melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba. Aqui você encontra os melhores sushis. Pratos quentes. E, lógico, as tradicionais chapas. Vim provar o sabor do sushi Metrópole. Duas unidades em Anandewa. Cidade Nova 4, SM3 com a WE28. E na Arteiral 18. Ligue 989713908 e faça seu pedido. Sushi Metrópole. O melhor da comida japonesa do sushi Ayakisoba. Já estamos de volta. Rapidinho o intervalo, não é isso? Aí tomamos uma água, ficou mais tranquilo, sabe? Gente, é o seguinte. Eu recebi agora há pouco aqui um vídeo. Mostra na tela do vídeo aí, ó. O nome dessa cadelinha, é isso, né? É desaparecida. Aí tem começado a rezar aqui. Nos ajude, por favor. Porque tem um garotinho que me chama. Vovô, me ajuda nisso aqui. Eu falei, tá bom. Eu primeiro Neto, né? Então, eu vou tratar o bichinho lá. Aí é o seguinte. Ela é magrinha, dócil. Atende por Tica. Quase, né? Tica. Próximo à Cidade Nova 1. Se alguém vê-la na Cidade Nova, aí eu não nem devo, tá? Por favor, nos avise. Os telefones estão aí na tela do vídeo. O garotinho tá sofrendo muito. Você vê essa cadelinha que tá aí, ó. Ela é meio caramelozinha, assim, né? Caramelo. Você vê. A criança tá desesperada. Porque foi criada junto com ela, entendeu? Deixa eu mandar aqui um abraço também. Como é o nome do programa? Eu até participo do programa. Hein? Diálogos, né? O Vanderlei Nunes. É o comandante. Quem comanda lá o programa é o Vanderlei Nunes. Aí eu cheguei lá, Luiz Paulo, pra dar entrevista. Aí eu descobri que o cara é psicólogo. Eu falei, vixe. Eu tenho medo de psicólogo. Ele disse, olha, cara. Não, tu não pode nem sair daqui. Tu tem que ser tratado. Entendeu? Aí batemos um papo legal, inclusive, falando sobre... Você vai de ônibus com o A e o A e o C. Você vai botar ar-condicionado em ônibus velho. Mas não consegue nem andar direito aí. Olha, eu expliquei direitinho o que aconteceu na Câmara Municipal. E essa... Continua, né? Ai, porque é isso, porque é aquilo. Ai, não querem botar ar-condicionado. Não dá, c******, de botar ar-condicionado em ônibus velho. Tem que ter espaço lá atrás. O motor tem que ser muito mais potente. O ônibus tem que ser limpado. A janela não abre. Só tem que ter uma porta. Que coisa, né? A gente faz isso só pra fazer média com o povo. O povo vê se não acredita nessas histórias. Mas aí, fizemos um projeto grande na época. A frota ser renovada 10% por ano. Que é um custo muito alto. E as pessoas que estão tentando hoje... Como é que se diz? Desse ontem com o ar-condicionado, o preço é diferenciado. É mais alto, tá? Pode ter certeza disso. Como é que o empresário vai encarcar esse problema? Então, foi eu bater um papo com ele bacana lá, né? Foi legal, né? Diálogo, né? Eu estive lá também. Você esteve lá também? Muito bacana. Um abraço pra ele aí. O programa é segunda-feira de manhã e à noite, né? É, reprise à noite. Ah, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço. Para o vereador mais votado de Salinas. Meu grande amigo Maurício Bezerra. Maurício, como é que você tá? Vem aqui no programa bater um papo com a gente. Pô, Joaquim, eu tô aqui cheio de projetos. Ou seja, ele vai assumir em janeiro, mas ele já está trabalhando o que ele se propôs a fazer. Isso é muito bacana, cara. Sabe, você vê? O vereador se elege aqui em Belém, não sei o quê. Ah, onde ele vai? Ele foi pra França. Ah, ele foi pra Inglaterra. Aí ele foi pros Estados Unidos, né? Porque aqui gastaram bilhões pra eleger, né? Aí já tem dinheiro pra caramba. O Maurício, não, o cara batalhador de Salinas, foi o mais votado. Pois é, mas ele já está trabalhando, botando em dinheiro tudo o que ele tem que fazer quando assumir a Câmara Municipal. Eu espero que ele seja presidente, mas ele é o vereador mais votado. Então, isso é muito bacana. Parabéns, Maurício. Você merece um abraço pra nossa querida delegada Socorro Bezerra e pros seus filhotes. Você vê que a gente tem um sítio em Salinas, né? É. Tem um sítio lá, é. Proveio lá, macaxeira, manilha. É, pois é. Tá vendo, né, mano? Vai ser bacana. Proveio, macaxeira, que é bom. Você é o rei do café. Você é o rei do café. Café de açaí, né? Feito do caroço. Feito do caroço. Feito do açaí, gente. É muito bacana também. É muito bacana. Vai fazer sucesso no mundo todo. Pode ter certeza do que eu tô falando. Então, tá dado um abraço. Valeu, Maurício. Grande abraço pra você. E tem alguma coisa da Bica, né? Sim. Ah, o Laurinho me chamou. Eu não consegui ir lá ainda. Mas na Alça Viária tem a Bica lá. Olha que lugar bonito. O cara fez um parque aquático ali. Uma coisa muito legal. Várias piscinas. Água natural. Água mineral. Pô, é muito bacana. A Bica ali na Alça Viária. Na Alça Viária. Falamos pelo 33, né? Ano 33. É isso aí, Lúcio. Eu vou qualquer uma dessas. Vou fazer uma visita pra vocês aí. Fazer umas imagens, né? Próximo do portal da Alça. Isso. O Laurinho tá... E virou sócio remido de lá já. É. Traga mais coisas. Eventos que vão acontecer lá, Laurinho. Você que manda no programa. Pra você chegar e colocar aqui. Ele passou uma cabeça que não. É impressionante como ele é ****. Ele é meu melhor editor. Nos últimos seis anos. Eu tô falando isso pro cliente dele ficar feliz. Ele vai assim. Vem cá. Vem balançar tua cabeça aqui. Ah, não é? Ah, então tá. Mas traga. Traga e coloque. Porque você manda no programa ou não manda? Agora ele fez assim. Então tá, ó. Entendeu? Ah, Jesus do céu. Gente boa. Gente boa demais. Mas ele vai trazer mais e mais quando tiver evento na Bica lá, a gente vai divulgar aqui, né? Que é bacana. Sábado. Essa hora o cara tá... Ah, eu quero saber. Vai pra Alça Viária. Vai na Bica, mano. Lá você vai tomar banho, tua família fica à vontade. Tem camarão, tem peixe. Km de 33 da Alça Viária. Km de 33 da Alça Viária. Não se esqueça. Lá é um lugar maravilhoso. Luiz Paulo, tá acabando o programa. Poxa, é uma pena, né? Passa rápido, né? Muito rápido. Muito legal. E a gente tá indo embora, tá, gente? Gente, sábado que vem eu estarei de volta, o Lourinho também, e ele vai tomar banho na Bica daqui a pouco, né, Lourinho? Acabar o programa aqui, ele já vai embora, direto pra Bica. Aí fica assim, aí mole de fala assim, outra mole de fala assim, não. Aí eu não sei mais se tem mais alguma coisa pra falar aqui, Lourinho. Então vamos embora, gente. Muito obrigado. Desculpa a minha ausência, aquele período de campanha, aquelas coisas todas, né? Amanhã tem eleição, se eu não estou aqui em Belém. Tem em Santarém também. Pense com carinho. Escolha o que é melhor pra Belém e você sabe o que é melhor. Que tem um futuro próspero, não é isso? Fazer a nossa cidade cresça bastante. É isso, irmão. Tanto em Santarém quanto aqui, né? É uma satisfação estar participando do programa, né? Mais de 20 anos aí de Rota Cidadã. Tá do lado dessa lenda da imprensa paraense, Joaquim Campos, né? É isso aí, mano. A gente não pode falar do Joaquim sem citar, né? Os grandes, o saudoso, né? André Anais. Isso. Luiz Eduardo Anais. Grande Anais. Ronaldo Porto. Ronaldo Porto, né? Grandes amigos também. E uma honra estar do lado de Joaquim Campos, participando desse programa. É uma honra toda nossa. Que eu tanto gosto, né? Que é o Rota Cidadã. E vida longa. Você vê há muitos anos, né? Com certeza. É, vida longa a Rota Cidadã. Grande abraço. Valeu, governador. Obrigado pelos elogios. O senhor fez um dia desse aqui, na minha ausência da campanha, né? Ele já gostou muito do Rota. E a gente tem contribuído muito para segurar essa programa. Gente, fique em paz. Fique com Deus. E que Deus proteja a nossa família. Céu, fã. Ele aqui grita. É bom. Valeu, gente. Até sábado. Hum! Tchau, tchau, tchau.